A CIDADE NO BRASIL 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 Bom dia, gente. Eu não vou fazer isso. Não vou lhe dizer quantos são. Vai dar uma vez 2 mil eurotas. Tá vendo? Ok. Você é jovem e de novo? O que você tem agora? A gente vai chegar, um homem, um homem, um homem, um homem, um homem... Vamos, gente. Olá, meu homem! Vamos, gente! Vamos, gente! O que é isso? A gente se vai, Khazerláv, se vai! A gente se gaga, papáč! A tatco tu já vim? A ti go ispiravari? Velo amor, sim. Coko ispiravari? Babata je mine! Malata babá! Eidn pât 200 euro li se... Euro se... 40 euro Od babata E díado to... Ii kúšteta da ne zabraeme! Ii kúšteta... Aide, edite kúšteta... Babata e díado to... Música ... Música Música O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?